Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou falar desse aplicativo gringo, gringo né? Nele você consegue ver a pontuação da sua habilitação Consegue ver quantas multas você tem Consegue ver se você está em dia com o seu veículo Beleza? E ainda você consegue parcelar as suas multas Multas de PVA e tudo mais Vamos lá, acabei de abrir aqui o aplicativo E aqui eu estou acompanhando É bom que você acompanha também a pontuação, né? Lembrando que agora são 40 pontos por ano Você não pode passar de 40 pontos Senão você tem que voltar para a autoescola, né? Você tem que fazer uma escolinha tudo de novo E quando passa 12 meses, né? Quando vira janeiro A sua habilitação zera Ou seja, você tem mais 40 pontos pela frente Eu ainda estou com 8 pontos perdidos 8 pontos perdidos, né? Aqui é a situação do meu veículo Licenciamento, né? Mostra aqui o licenciamento O valor do veículo na tabela FIP Quanto ele está valendo no momento E os débitos que são o licenciamento, né? Estou com licenciamento atrasado, 2021, nem sabia E estou com alguns débitos aqui de multa, né? Então aqui você pode, somando tudo Dá 645,94 Somando tudo eu posso pagar Com cartão de crédito É só você clicar aqui Escolher débitos Você pode pagar um, débito, dois ou três Aqui está selecionado um Eu vou selecionar todos Vamos lá Selecionei todos Deu 645,94 Beleza? Aí vem aqui Pagar débitos Clica em pagar débitos E escolher as parcelas Eu posso escolher Pagar aí uma vez mesmo Duas Três Até doze vezes Aqui você bota o número do cartão Nome do titular do cartão CPF do titular Código de segurança Esse código vem atrás do Do cartão E validade Beleza? Feito tudo isso Só finalizar o pagamento E as suas multas Serão pagas com o cartão de crédito Aqui a situação do veículo Clicando aqui embaixo Veículo meu Um coça Tal Renavan Monomodelo Tal Gasolina E aqui A CNH Como eu falei Perdi 8 pontos E o total Limite de 40 pontos Beleza pessoal? Então Aplicativo show de bola Muito bom Vou deixar aqui a descrição Quer dizer Vou deixar aqui na descrição O link Para vocês baixarem E é isso Mais um vídeo Se inscrevam Deixem seu comentário Deixem seu like E até o próximo vídeo